Surpresa no adiantamento do auxílio-doença do INSS. Para quem está recebendo ainda o adiantamento, lembrando que o pagamento vai ser feito somente nesse mês de dezembro, até 31 de dezembro de 2020, tem uma surpresa aqui com relação a continuar recebendo esse benefício, eu digo em relação à prorrogação. Vou pedir que você compartilhe essa informação que é muito importante, compartilhe esse vídeo nas redes sociais, pelo Facebook, pelo WhatsApp, para que outras pessoas que estejam recebendo essa antecipação do auxílio-doença do INSS, que foram beneficiadas aqui durante a pandemia, para que elas também tenham essa informação sobre a prorrogação do benefício. Não é inscrito no canal? Já aproveita a oportunidade, se inscreve e ativa o sininho das notificações para receber nossos vídeos e ficar por dentro das principais notícias, informações e dicas que eu trago todos os dias aqui no canal. Eu sou o Osia Júnior, sejam bem-vindos. Esse aqui é o canal Drone Diário. Hoje é uma segunda-feira, 7 de dezembro de 2020. Muitas pessoas perguntando aqui sobre prorrogações. Aqui nos comentários do canal, a questão aqui é que todos nós sabemos que durante a pandemia você enviava uma fotografia, uma digitalização da sua documentação médica e documentação pessoal para o INSS através do site, o aplicativo Meu INSS. E se fosse aprovado, pedindo um auxílio-doença, teria a antecipação do benefício no valor de um salário mínimo, depois eles vão pagar a diferença se você tiver direito a um valor maior do que o salário mínimo. Mas a questão é que no último dia 30 de novembro de 2020, acabou, não existe mais essa ajuda, essa antecipação do auxílio-doença. Então o que as pessoas recebiam não é um auxílio-doença. Lembrando aqui que, por exemplo, se você estiver recebendo o auxílio-doença, você pode pedir prorrogações do benefício. Aí fica a dúvida. Hoje eu fui pedir uma prorrogação do benefício para uma senhora contemplada. Só para a gente ter uma ideia, esses benefícios começam com o número 700, 733, enquanto o auxílio-doença mesmo, ele é 600, 600 e alguma coisa, 63, 632. Ou seja, essa numeração não existe. Se você tentar pedir essa prorrogação de benefício da antecipação do auxílio-doença, que você pediu pela internet, lá pelo Meu INSS, você consegue preencher tudo o pedido de prorrogação de benefício. Na hora de agendar a prorrogação, vai aparecer o seguinte. Número de requerimento não encontrado. Então, portanto, o número do seu pedido não foi encontrado. Eles não encontram o número do benefício. Ou seja, esse benefício não dá direito a prorrogações do INSS. Aí a pessoa fica perdida. O que eu faço agora? A questão é, por lei, se você estiver recebendo o auxílio-doença, você tem que esperar ele acabar e, daí, 30 dias, pedir um novo benefício. Acontece que você não está recebendo o auxílio-doença, se for o caso de você ter pedido pela internet, pelo Meu INSS, durante a pandemia, o que era permitido até o último dia 30 de novembro. Você está recebendo uma antecipação do benefício aqui de auxílio-doença. Não é o auxílio-doença. Como é uma antecipação, não existe mais ali no sistema do INSS. Tanto que você não encontra para marcar a prorrogação. Então, portanto, você pode, assim, mesmo que esteja recebendo esse benefício de antecipação aqui do auxílio-doença, como ele não é o auxílio-doença, você pode já agendar uma nova perícia médica do INSS sem precisar esperar os 30 dias que são exigidos ali, no caso de quem pede para um auxílio-doença aí, e tem que esperar acabar o benefício, aguardar 30 dias para pedir um novo auxílio-doença. Então, não é o caso. Você não precisa esperar os 30 dias para pedir um novo auxílio-doença. Então, se você está recebendo a antecipação, você foi aprovado, enviou a documentação pela internet até o dia 30 de novembro, foi aprovado, está recebendo o benefício da antecipação do auxílio-doença, você já pode agendar o seu pedido de auxílio-doença, é isso mesmo, você já pode agendar a sua perícia médica agora. Então, já deixa um like aqui para ajudar no vídeo, para essa informação que é urgente para ajudar as pessoas. Afinal de contas, elas precisam sobreviver. As pessoas que dependem do benefício, a partir do mês de janeiro, mês que vem aí, vão ficar sem receber nada? Não. Você já pode agendar a sua perícia agora pelo telefone 135 Central de Atendimento do INSS. Ah, mas o INSS não atende o telefone. Olha, atende sim. Se você precisa, é uma questão de perseverança, de insistência. Fica até ser atendido. Pode ficar duas horas no telefone, mas insista, você precisa disso. A questão aqui também, você pode estar agendando pela internet, se você tiver facilidade, ou até mesmo pelo seu aparelho celular, através do aplicativo Meu INSS. Ah, e detalhe, não precisa de senha. Tem vídeo aqui no canal, ensinando a você a agendar a perícia médica do INSS, mesmo pelo aplicativo Meu INSS, ou pelo site Meu INSS. Se for pelo site Meu INSS, você não precisa de senha, apenas pelo aplicativo é que precisa da senha. É a dica que eu dou para você aqui, não precisa de senha para agendar na internet, seja pelo celular ou pelo computador, pelo site Meu INSS. Dá um Google, procura Meu INSS, lá embaixo você vai encontrar serviço sem senha, serviço que não precisa de senha, uma coisa assim, não lembro certinho, mas é serviço sem a senha. Lá vai ter o seu pedido, para você ver agendamentos, requerimentos, para consultar, para você poder saber como está o seu pedido, e também vai ter ali uma caixinha com uma cruz azul, que é para você agendar o seu pedido de auxílio de doença, para você agendar a sua prorrogação, para você remarcar a sua perícia sem a necessidade de senha. Você vai colocar o seu nome completo, se você usar o serviço sem a senha, vai colocar o seu CPF, data de nascimento, simples assim, você vai ser direcionado para o serviço sem precisar de uma senha do Meu INSS. Mas é bacana você fazer a senha, tem vários vídeos dentro do próprio INSS que orientam você a estar fazendo essa senha, ou mesmo aqui no canal eu tenho um vídeo ajudando as pessoas a criar essa senha. Se vocês precisarem, eu repito esse vídeo, é só pedir aqui nos comentários do canal, eu conto com o seu comentário. Então, portanto, é legal você ter essa senha do INSS, mas não é necessário, tem muitas pessoas que têm dificuldade. Infelizmente, nós ficamos à mercê da ajuda de terceiros, ou seja, temos dificuldades, temos que buscar ajuda fora, seja em escritórios de advocacia, seja em escritórios de contabilidade, ou mesmo com um filho, com um sobrinho, com um amigo, alguém que tem mais facilidade que saiba mexer com o celular, com tecnologia, para ajudar você. Corra atrás do seu direito. Então, eu espero ter ajudado. Se você está recebendo a antecipação do auxílio doença, que foi dada aí, concedida, para quem pediu até o dia 30 de novembro, não existe prorrogação. Veja bem, esse benefício não existe. Foi uma ajuda durante a pandemia, acabou essa ajuda, mas, sim, você já pode agora, já agendar a sua perícia pedindo um benefício de auxílio doença lá no INSS. Para ter uma ideia, o sistema, ele, com menos de 15 dias, dependendo da região, em menos de uma semana, você consegue agendar. Essa é a fila que eu estou tendo aqui. O problema é a localização. Pode ser que você tenha que viajar alguns quilômetros. a gente vai ter que viajar mais de 100, quase 200 quilômetros aqui na região onde eu moro para conseguir fazer essa perícia. Mas o sistema diz que existe a perícia, então existe a perícia médica. Eu vou ficando por aqui, espero ter ajudado você. Então, você não precisa aguardar os 30 dias que, por lei, quem recebe o auxílio doença, porque você não está recebendo o auxílio doença. Se foi aprovado, você está recebendo uma antecipação, uma ajuda do governo. Então, mesmo recebendo, a dica é você pode agendar o seu auxílio doença. Já corre e ajuda outras pessoas. Compartilhe esse vídeo aqui nas redes sociais. Não é inscrito? Já se inscreve aqui. Eu tenho compromisso de ir trocando com vocês aqui algumas informações. Amanhã eu vou agendar uma prorrogação. Essa sim, para quem recebe auxílio doença. Aí eu trago para vocês como está a situação de prorrogação para quem recebe auxílio doença. Então, para quem recebe a antecipação do auxílio doença, não tem prorrogação do benefício. Não continua, não tem como pedir para continuar recebendo o benefício do INSS. Não existe isso. Mas foi liberado para você estar agendando uma nova perícia do INSS agora. Espero que você tenha gostado dessa dica, dessa informação. Já agendei para uma pessoa que está recebendo o benefício agora em dezembro para que ela não fique desamparada ali no mês de janeiro. Eu vou ficando por aqui. Quero desejar a todos um ótimo início de semana. hoje 7 de dezembro de 2020. Segunda-feira que todos tenhamos uma semana abençoada para todos aqueles que realmente estão correndo. Eu sei que é difícil. Você não tem a, vamos dizer assim, você não tem a obrigação de saber dessas informações. É por isso que eu estou aqui para tentar ajudar. O INSS muda a todo instante. Para você ter uma ideia, tem advogado que me procura aqui para eu poder ajudar nesse momento difícil em que o INSS muda a todo instante as regras e eu sou obrigado a ficar sabendo disso porque eu estou aqui todos os dias correndo atrás. Então, não se preocupe se você não tem a obrigação de saber disso. A gente está aqui para ajudar vocês. Forte abraço a todos. Eu quero agradecer a todo mundo que me faz companhia todos os dias. Eu quero agradecer a todos que sempre comentam aqui no canal. Muito obrigado. Até o próximo vídeo. Já tem mais informação saindo aqui. Daqui a pouquinho eu volto.